Olha, no final da noite deste domingo, um homem procurou a Depak pra denunciar a própria prima e o avô. Ele alegava ter sido agredido durante um churrasco familiar, enquanto a família tava ali confraternizando, junto e tudo mais, naquele momento que era pra ser de lazer. Os ânimos se exaltaram e uma briga começou. Ele alega ter sido agredido, então, pela prima e pelo próprio avô. No final da noite de ontem, por volta das 23 horas, um homem de 24 anos foi até a Depak, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e também por agressão. A vítima contou que estava na rua Egide Tomé, no bairro Vila Nova, na casa do avô, onde participava de um churrasco familiar. Em determinado momento, uma prima da vítima acabou pegando uma faca e desferindo um golpe contra o tórax dele, no lado direito. A vítima conseguiu se esquivar e acabou sofrendo um corte superficial. Após ser esfaqueado pela própria prima, a vítima contou que o avô dele partiu pra cima e começou a soqueá-lo. O homem foi agredido pelo idoso com dois socos no rosto. Após receber uma facada da prima e dois socos do avô, a vítima de 24 anos foi até a DEPAC, a Delegacia, e registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. Como a vítima foi por meios próprios até o local, não precisando ser conduzido pela PM, então não houve a condução das partes envolvidas, do avô e da prima. Mas ele deu o nome das pessoas envolvidas e disse que havia mais gente na festa que testemunhou as agressões. E deu o nome dessas pessoas para que elas fossem convocadas pela Polícia Civil para prestar depoimento e confirmar a versão da vítima. Como não houve condução dos envolvidos, dos supostos autores, então não houve autuação. E agora a polícia abriu o inquérito para poder ouvir tanto o avô da vítima, que teria dado os socos, como a prima que teria contra ele a facada, para que explique direito o que teria acontecido nessa festa familiar que terminou em lesão corporal com faca e socos.